Judite Sousa foi internada de urgência no último sábado devido a uma intoxicação com medicamentos. A jornalista da TVI de 55 anos foi socorrida em casa pela equipa da Vitura Médica do Hospital de São José em Lisboa. A gravidade da situação obrigou a que ficasse internada na unidade de cuidados intensivos do hospital com vigilância clínica permanente. Judite Sousa garante que se tratou de uma intoxicação alimentar. Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do Correio da Manhã e que terá destaque no Flash Vidas às 11h30 da manhã.